Meus amigos, a Bandai Namco trouxe pra gente nesse domingão mais conteúdo inédito de Dragon Ball Spark in Zero, dessa vez mostrando ali o multiplayer em ação, com dois convidados especiais que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Então, bora lá conferir isso daqui, pessoal, porque nós temos novos gameplays demonstrando cada vez mais como é que esse jogo está delicioso. Saudações deles, seu canho nobre, e se embora pra mais um videozinho de Dragon Ball Spark in Zero aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, deixa seu likezão, se inscreve aí e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema. Acesse o nosso site que é o mail.net e confira um vídeo que publicamos aqui ontem no canal, onde descobrimos ali como ativar a luta secreta do Shenzung, chefe da temporada 7. Tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente. Então, vamos lá, meus amigos. Deixa eu trocar a minha tela aqui, ó. Eu já estou nesse vídeo oficial que a Bandai Nanko liberou pra gente nesse último domingo. E, como vocês podem ver, nós tivemos lá dois convidados especiais, que é o Kazunoko, pro player aí bem famoso, cara. Eu acompanho a carreira dele já há algum tempo em jogos como Street Fighter, principalmente no Dragon Ball FighterZ, que ele se destacou bastante ali. Sei que ele tem no seu currículo outros jogos, então é um cara de muito respeito na comunidade. Já o Shaka, eu não conhecia, pelo menos de nome, e eu fui dar uma pesquisada aqui. Pelo que eu vi, ele é um produtor de conteúdo bastante famoso, que realiza eventos e tudo mais. Se vocês souberem mais informações sobre ele, inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários complementando. Mas, o ponto importante aqui é que nós tivemos, sim, mais gameplays desse jogo, né, do Dragon Ball Spark in Zero. Desses dois grandes nomes aqui, se enfrentando. Então, deixa eu dar um grauzinho aqui no volume, pra gente poder começar a conferir esses gameplays, pessoal. Ó, foi num evento, né, como a gente pode ver, nesse último domingo, tá mostrando os dois ali, interagindo e tudo. Só tem 1080p mesmo, boa. Ó, Goku Super Saiyajin 3. Contra Vegeta Super Saiyajin, vamos que vamos. Eles vão aumentar a tela ainda, vamos lá. Eles só tão mostrando, basicamente, ali, a câmera dos dois players, né, pra gente, demonstrando como é que funciona e tudo. Daqui a pouco, eles vão mostrar um escopo maior aí, ó. Caso, como eu falei no início, cara, ele é um Pro Player, assim, muito brabo nos jogos de luta, sabe? Vamos ver, se a gente vê algumas coisinhas, assim, diferentonas saindo daí. Embora seja, acredito eu, o primeiro contato deles com o jogo e tudo, né? Olha, o combinhos ali do Vegeta rolando. Acabou rolando ali um agarrãozinho do Goku Super Saiyajin 3. O cara tá muito bonito, né, velho? A questão de profundidade ali dos cenários. A forma como a gente consegue se locomover e tudo, assim, sabe? Pô, é muito legal. Tô querendo muito testar, velho. A gente precisa de uma demo disso pra gente poder ver, sabe? Ah, Tome! Nossa, lindo. Nossa, na cara, mano! Tome! Lindo demais. Tá doido. Super Vegeta, ele falou ali, ó. Ele se transformou no Super Vegeta. Nice. Acho isso muito da hora, velho. Durante a luta, eles evoluírem nas suas transformações, sabe? Acho isso muito legal. É, eu tô entendendo tudo. O que é isso ali? Foi uma defesa, um parry? O que que foi? O Goku voltou pro modo base, perdeu a energia do Super Saiyajin 3? É, mas por enquanto ali o Goku tá levando vantagem ainda. A vida do Vegeta já tá indo de base. Dando aquele deflect ali nos poderes. Novamente eles estão mostrando ali esse contraste das duas câmeras dos dois jogadores pra gente, né? É, o Goku acabou levando a melhor nessa daqui. A transformação. Virou o Super Saiyajin 2. Nice. Contra o Broly ali do Dragon Ball Super, ó. Tentou carregar o Ki, ele não conseguiu. Dá aquele avanço ali o Goku enquanto o Broly tá elevando o seu Ki também. Levando vantagem, hein? Nossa senhora, tomando as costas agora. Aquele teleportezinho esperto pra poder sair fora daquele combinho. Os dois aproveitando pra fazer aquela carguinha. O Broly conseguiu um ataque mais rapidamente ali. Ó o Botter. É, Botter contra o Broly aí, né? Tá naquela carregada no poder. Vai transformar. Nossa, que doido, velho. Muito louco. Ó os olhos brancos ali, ó. Cês viram? No canto superior direito, quando tava mostrando em tela cheia, os olhos do Broly brancos assim e tal, no modo Berserker. Nossa, tome. Nossa, olha a vida do Botter, cês viram ali? Rapaz. Toma as rajadinhas de Ki, ficar esperto. Caralho, mano. O Botterzinho ainda não há leve pressão pro Broly, hein? Tava. As porradas rápidas do personagem, ó. Porque ele tem essa característica, né? De ser rápido. Vai, mudou pro Tenshinhan. Mano, que doideira. Um stunô bonito, cara. Olha, cê vê. A lasca de vida que tirou do Botter. Um cenário destrutivo, coisa linda, mano. Que horror. Olha isso, cara. Olha, as montanhas destruindo. Que da hora. É, Tenshinhan. Tá dando pra você não, hein? Tá minando pra caramba o HP do personagem do momento. Que combaço, mano, do Botter. Olha aí. Deixa eu dar uma descida na minha câmera aqui, pessoal. Que eu acho que fica melhor. Doutor Gero. Doutor Gero. Doutor Gero. Pera aí, rapidinho. Pronto. Porque como eles estão variando, né? Mostrando tanto a perspectiva dos dois quanto em tela cheia, eu acho que minha câmera embaixo fica melhor. Pra gente poder enxergar. Agora o Doutor Maquijero, mano. Agora o Doutor Gero, que doideira, cara. Toma, Tenshinhan. Toma, Tenshinhan. Agora ele começou a bater. Nossa, muito foda, velho. Imagina o quão frenética vão ser essas lutas, cara. Ainda mais que a gente pegar o esquema do gameplay mesmo, sabe? Das mecânicas e tudo. Fazer os combos muito loucos, emendar com os poderzão. E se você não me enxergar, se você não me enxergar, se você não me enxergar, se você não me enxergar. Olha, saindo fora de tudo ali. Daquela chegadinha básica pra trás. Lá vem especial. Olha o HP do Tenshinhan, um pra vala. Foi esse. Voltou o Broly, que ele tinha trocado, né? E agora, o Doutor Gero, que ele pegou. E agora, o Bicho pegou. Nossa senhora. Agora, o Bicho pegou a Pse, viu? O que já era? Mas, 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 mas... Ah, o Sparta do Nunoになりました. Mas, 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 mais... Ah, é, 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 é... Mas, 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 mas... E agora, o Tenshinhan, um pra vala. E agora, o Tenshinhan, um pra vala. Nossa, olha o Capível. E agora, o Tenshinhan, um pra vala. Então é isso meus amigos, essa foi a demonstração do modo online de Dragon Ball Spark in Zero com esses dois convidados especiais. Nós temos ainda um pequeno segmento de gameplay nesse evento que eles trouxeram no domingo, então eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado pra vocês verem na íntegra tudo que foi mostrado ali, mas o grosso da parada a gente já conferiu aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido pessoal, deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam do jogo rodando no modo online e como é que tá a expectativa de vocês pra chegada do Spark in Zero e de mais novidades sobre o game também que devem vir muito em breve. Eu vou trazer os comentários de todos os pessoal aí mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal e ativam o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e fuemos meus amigos.